Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Eu vi um vídeo agora, tem uma situação assim, meio estranha. Você lembra do negócio de Brumadinho, né? Lembro. O cara ganhou 400... Ganhou, né? Recebeu indenização de 400 mil e gastou em 20 dias. Então, ele... Perder casa, né? Sofrer todo aquele problema. Demorou aquele tempão pra ganhar a indenização, né? O que foi rolando, né? Esse negócio. 400 mil reais e gastou em 20 dias com farra, né? Ele não quer nada com a vida, né? Fala pra ele, meu Felipe. Um 100 mil resolveria a minha vida já. Eu gostaria bastante. Então, aí se ele pensasse, pô, vou pra Irlanda, né? Já ia... Já pagava já de vez, pelo menos. Isso aí já tava resolvido, né? Dá pra ele fazer quantos intercâmbios. Dá pra ele pagar o dele e dos amigos ainda, pra ele gastar o que sobrasse lá no Tempo Bar com os amigos. Pois é. Ele ia ser mais satisfeito se ele tivesse gasto essa grana com intercâmbio com os amigos, tomando uma cerveja no Tempo Bar. No Tempo Bar. Cadê esse outro pra gente dar um conselho pra ele, Felipe? Agora já é. Agora já gastou. Você não assiste o Goldenal, gente? Não, pois é. E aí, ô meu Deus, 20 dias. Fiquei até com pena. Meu Deus do céu. Eu não sei isso, mas agora eu vou procurar, porque eu quero saber como que ele conseguiu gastar esse dinheiro em 20 dias, gente. Pois é. Pra ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.